Quem quer batalha é boa, grita, SORGUE! SORGUE! Vão, vem! Oh, 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 oh Yo, yo, e, 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 como assim? Cê pode tentar, camarada, na estrada Sabe que agora cê não arruma nada Cê vai ver como que cê faz um beat-trap de verdade Sem a pateada, só quebrada que é emocionada Calma, repara, rima rara Tá ligado que vai na sua cara Disparar, não compara, repara que agora é um ato Puxando esse cara É quatro, foda-se Cê vai vendo que eu vou rimando aqui no beat Questão de rima boa Cê veio atual, por isso que não tem limite Sabe no palpite? Truta Nessa conduta, cê vai vendo, eu vou explicar Só mandar uma spotlight Não adianta no mic cê pegar e gritar Mano, só não pega e grita, não Tá ligado que você até fala, camarada, ei Você é muito fraco, mano Você tá na porra da estrada que eu que assaltei Cala sua boca, mano, cê não encaixa Porque na verdade pra mim você só moleque Uá, não é questão da plateia da alada Quebrada, mano, aqui é a plateia que tem de trap, mano E você não sabe Eu tô te matando na batida Agora acabo com sua vida, mano, para Que você não é bom, meu camarada Eu tô te matando, mano, e pega essa levada, ei Demorou Cê pode vir, mas perdi essa esperança Cê que faz trap Gol te mandou uma lembrança Na moral, tio Vai se fuder para lá Cê quer ensinar? Vai se fuder para lá Aí, Gush te montou uma lembrança Desse bagulho eu te mato no free Fica gozando com o pau dos outros E a menina engravida, cê tem que assumir Fala sua boca, quando eu te mato Quero ver se você pega no trap Já viu que você é fraco otário Percebeu que aqui você é moleque Ah, demorou Cê pode vir Sabe que agora Ninguém te socorre Eu sou sujeito homem Não vou assumir igual você que corre Essa diferença eu farei feita com a propensa Sabe por que agora? Eu vou te explicar Na verdade você é o rato da quebrada ratinho Se for reprovado DNA Aí, mano, cala sua boca Porque no freestyle pra mim você é sucrilho Claro que eu corro, eu corro do jardim Porque eu tava lutando e fazendo meu corre Pra sustentar a porra do meu filho Mano, você não tá cega Tá percebendo que cê não fica no comado Eu tô te matando Cala sua boca Porque no freestyle Jayá tá improvisando Ah, para com isso, mano Não te conhece, isso cê morre Você não pega, sabe por que? Hoje cê pede socorre Na verdade você tá fudido, fruta Questão de rima, agora que não sacuda Você é aquele cara que é pegado pelos carambalho Alê, alguém me ajuda Aí, mano, que é que você tá falando? Uai, Jayá não pega, socorre Uai, se eu precisar de ajuda É se fire e eu chamo meu troço Então cê pega, mano Eu tô falando que você não entende Então cala que só dá xilique Uai, cala sua boca Você perdeu por quem não dropa no pitch Com todo respeito, barulho pré-batalha Quem acha que Perin foi superior Barulho e mão pra cima Jayá Com vocês, Jayá primeiro round Segundo round Freelip e Serpi Demorou? Ó Vem 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 Deixa morrer não, rapaziada Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sanger Eu quero ver, eu quero ver Sanger Tá ligado? Vou começar não fazendo rima Agora que eu tô ligeiro Tá ligado, mano? Você vai ficar em último e eu sou primeiro Porque na verdade você é falso Já provei que eu sou verdadeiro Achei que depois do interestadual Já tinha mandado de volta pro Rio de Janeiro Porra Tá ligado essa fita Mano Agora esquece mistério Seu amigo já perdeu o primeiro Com incidência também é 2x0 Porra Tá ligado essa rima Mano, agora piada No seu estado cê ganha a deletiva Vem pra SPI Nunca arruma nada Mano Só que eu não voltei pro Rio Por isso agora é sem limite Fênix vem pra renascer na cinza O chave vem pra renascer no pitch Mano Sabe como é que faz isso? Sabe que agora é um compromisso? Cê pode falar muita parada Porque pra mim você é muito lixo Mano Cê pode tentar me matar, mano Só que nesse caso isso é conteúdo Eu não arrumo nada Só que a filosofia Pra quem não tem nada A vida hoje agora é tudo Mano Eu tô arrumando tudo Por isso que agora é artista Pra quem tem nada Hoje tem tudo Isso é questão de um ponto de vista Cala a boca meu mano Que eu já morri mano Agora eu sou verdadeiro Ele tentou renascer na cinza Fui mais esperto e Limpei meu cinzeiro Essa capital é o meu pordeirinho Tá ligado? Cê não arruma nada Porque eu ganho lento E também ganho fazendo uma rima Que agora é flipada Mano Cê pode quebrar cinzeiro Por isso que agora Que tá tudo bem Pega cinzeiro Cinquenta Dois Cinze Cento e cinquenta Chave tem um cem Mano Sabe que eu tenho cem Por isso que agora é o proceder Cento e cinquenta Chave tem cem Só que eu nem sou MC Guime Ele tem cem Saque de cem Vou cortar ele Vira um a cem Tá ligado mano Cê fica cem Vai pro DF e chama o Zem Tá ligado? Eu tô aqui na rima O Felipe já fecha com a gang Tá ligado? Isso é fã no trap Coisa que eu sei que o gordinho não tem Mano Não é questão de ser gordinho e não ter Cê sabe que agora é conteúdo Não é questão de flora musical Fazendo Beethoven e até sendo sinto Mano Sabe quando é que faz isso? Por isso que a rima é zica Não chamo Zem e você chama o Zem Porque sua postura musical é de Anitta Ele rima tocando Ele rima tocando Cê tá ligado na moral Parceiro não toca em mim De mes costas que eu tô na moral Tá ligado? Essa aqui é a fã Mano Agora você arruma treta O Felipe tá ligado com o Matino Gordinho Eu nem preciso exercitar a sua teta Jimmy Costa Jimmy Costa Por isso que agora minha rima é clica Jimmy Costa Chave é neutro Porque eu sou Jimmy Chama de física Mano Chama de física Por isso agora que é artista Chama de Jimmy Só que é haters Porque Sharpie vira no guitarrista Foda Batalha foda rapaziada Barulho e mão pra cima Ei Meu Barulho e mão pra cima Ei Isso aí rapaziada Quem acha que Felipe foi superior Barulho e mão pra cima Sharpie Demorou Sharpie e J.A. Próxima fase J.A. e Felipe Próxima fase Próxima fase J.A. Próxima fase J.A.